Com o auditório lotado, as comemorações da Semana do Advogado tiveram início com o Hino Nacional Alagoano. Para a Lamáquia começar as celebrações pela Seccional de Alagoas, teve um significado especial. Iniciamos a Semana dos Advogados exatamente numa seccional que é presidida por uma mulher advogada, a presidente Fernanda Marinella, em Alagoas. Isso tem um simbolismo muito grande, porque é o ano que nós estamos comemorando na UAB, o ano da mulher advogada. Então, nada mais oportuno, nada mais correto do que nós iniciarmos a Semana do Advogado exatamente numa seccional que é presidida por uma mulher. O presidente nacional da Ordem destacou ainda a importância do dia 11 de agosto como um momento especial de celebração da advocacia, onde é preciso renovar o propósito dos advogados como guardiões da cidadania e do Estado Democrático de Direito. A cerimônia marcou também a inauguração da ampliação da sede da UAB Alagoas, que passa a ter um auditório, onde foi realizado o evento, e um espaço destinado para que os advogados possam desenvolver trabalhos profissionais com maior conforto e comodidade à classe, a UAB Office. Obrigado. Aplausos